E olha, bandidos invadiram uma casa e levaram uma moto em Vila Velha. E como se não bastasse, os proprietários do veículo estão recebendo, gente, ligações de golpistas. E merece. Tudo aconteceu durante a madrugada no bairro Cobir de Cima e as vítimas reclamam da insegurança ali na região. A moto roubada pelos criminosos é essa bis, um veículo usado principalmente como instrumento de trabalho. Eu peço à população, né, que eu sei que nós esperamos que o poder público haja, mas quem puder está compartilhando, né, essa foto, né, para que a gente tenha esperança, né, de poder recuperar, né. O crime aconteceu nesta rua do bairro Cobir de Cima, em Vila Velha. Era de madrugada quando um criminoso conseguiu alcançar o motor do portão da casa da vítima. Com facilidade, ele ainda tirou a trava de segurança e entrou na casa. Provavelmente é gente que entende, porque assim, o muro é bem alto, né, meu esposo olhou e viu que o motor foi desligado e eles conseguiram puxar o portão. Após o crime, a vítima ainda começou a receber diversas ligações de golpistas pedindo recompensas. Uma delas foi flagrada por nossa equipe de reportagem. Todo mundo tentando me tirar meu dinheiro. Você é o quarto que me liga hoje já, rapaz. Durante as negociações, o criminoso ainda tenta agredir a vítima verbalmente. Já trabalhar, velho, se deslorar, vou servir. Já em outra ligação, o bandido tenta pedir um pix, mas a vítima alerta que só tem dinheiro em mãos e chega a tentar marcar um ponto de encontro. De forma, eu posso até fazer com você. Eu te dou os 400 na mão, você marca um lugar comigo, eu vou lá, pego a moto, toma aqui, 400 reais. É dinheiro na mão. E essa não foi a única vez que um crime dessa natureza aconteceu aqui na região. Há pouco menos de seis meses, um reboque que estava estacionado aqui nesta rua também foi roubado e da mesma vítima. Na época, os criminosos também ligaram para ela pedindo uma recompensa. Os moradores falam que a região tem sido alvo constante desses crimes. Para tentar diminuir crimes como esses, eles recorreram a alternativas como essas, muros altos, serpentinas e câmeras de vídeo monitoramento. A vítima está em busca de imagens que possam ajudar o trabalho da polícia. O caso foi registrado na delegacia de Vila Velha e até o momento ninguém foi preso. Agora, a vítima e os vizinhos esperam que o bairro tenha mais segurança. A situação ali é meio complicada porque tem muitos noias. Eu presencio muitos furtos durante a madrugada, né, de tudo que você puder imaginar. A gente vê eles arrombando os estabelecimentos, né, também roubando os bueiros. A gente não vê policiamento, né, passando, não vê ronda. A moto é uma bis de placas MSI 4985. Se você tem alguma informação que possa ajudar a encontrar o veículo, denuncie a 190 ou ao Disque Denúncia 181. A gente vê eles arrombando os bueiros. 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 A gente vê eles arrombando os bueiros.